Quer saber quando o nó SF às vezes pode atrapalhar a sua pescaria? Deixa comigo! O nó SF é um dos nós mais importantes de emenda, principalmente para aqueles pescadores que adoram pescar com iscas artificiais. E vou te mostrar nesse vídeo quando você não deve utilizar o nó SF para poder salvar sua pescaria. Então vem comigo e vem saber um pouco mais sobre como você vai pegar mais peixe deixando às vezes de usar o nó SF. Aqui quem fala é o Yama, seu mentor de pesca no alto mar. Falou em pesca no alto mar, falou no Yama. E é isso aí, pessoal. Eu não quero ser dramático, mas eu descobri que realmente você confiar sempre no nó SF não é sempre bom. Ah, Yama, e aí na verdade você sempre fala do nó SF que é o melhor de todos, todo mundo fala que é o melhor, sei o que, está tudo errado. Calma, muita calma, meu caro. Eu vou te explicar e eu tenho certeza que você também vai falar hum, agora que o Yama falou eu acho que faz sentido. Mas vamos começar pelo ponto que sim, eu acho particularmente que o nó SF é o melhor nó de emenda para quem quer pescar com isca artificial. E principalmente por causa da bitola. A bitola fica muito pequena e ela dificilmente vai ficar ali batendo no passador, principalmente no último passador que é menor, se você tiver executado um nó SF muito bom e obviamente não numa linha grossa pra caramba, que aí sempre vai ficar batendo ali de qualquer forma. Mas numa pesca normal, onde você está usando ali linha de 20, 30, 40 libras, um bom nó SF vai passar ali ó, lisinho nos seus passadores. Então aí vem a pergunta, mas se ele é tão perfeito, se você considera o melhor nó de todos, por que você fala que ele não funciona e que vai atrapalhar a pesca? Ahá, essa é uma ótima pergunta. Muito bem, parabéns pra você que perguntou isso. A grande verdade é que todo mundo sabe que o nó SF é bastante complexo de ser feito. E na maioria das vezes que eu conheço, as pessoas fazem o nó SF antes da pescaria. vai lá, olha, se o líder no molinete que ele vai usar na pescaria tá no tamanho bom, se o nó tá bom, se não tá velho, se aquela parte do líder perto do nó, ela tá boa ainda, se esse líder ele não tá tudo carcomido, porque foi ali a bicuda e a sororoca e a anchova e rasgou tudo. E aí geralmente é onde você vai trocar o seu nó em casa. Onde você vai lá, faz com calma, aí queima a pontinha com isqueiro, e aí olha, aí não gostou corta, aí faz outro, aí olha, aí corta, até dá certo, e aí quando chega você fala, hum, esse aqui é o que vai pra pesca. E realmente os nós que a gente faz em casa, eles ficam muito bons. E aí que reside o grande ponto, o nó que faz em casa. Aqui, parado, sem balançar, a não ser que tenha um terremoto. Mas quando você tá lá no alto mar, um barco balançando, e às vezes você abaixa a cabeça e vai passar mal, se você não tiver um piloteiro ali que vai fazer pra você e que tá muito acostumado a fazer, o nó SF pode te atrapalhar na pesca no alto mar. Às vezes você vai perder muito tempo fazendo aqui, ó, técnica da gangrena no negócio, aí depois vai lá, passa sete vezes, aí passa no contrário, aí puxa, aí queima, aí não sei o que, e blá blá blá, e blá 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 blá. Inclusive, tem vários vídeos que, enquanto eu tava com a GoPro ligada, eu fico lá, fazendo o nó SF, e eu vi, que assim, demora bastante, mesmo eu que sempre faço, gosto de fazer, assim, a pessoa que mais faz rápido, já vai demorar ali pra fazer. E isso é fato. E principalmente, se você é uma pessoa que não tá fazendo tanto no SF, a chance de você acabar errando ali, ela existe. Então, quando que exatamente o nó SF pode atrapalhar a sua pescaria? Pensa só nisso. Quando você tá pescando no alto mar, não é sempre, não é sempre, e na verdade é muito raro, que acontece o seguinte, você tá lá, pescando com o artificial, de repente, cardumão, pá, 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 começou pegadeira, todo mundo divertindo, não sei o que, e tem cardumes e cardumes, né, teve uma vez que a gente foi pescar, e aí tinha um cardume de olhete, ficou ali, um tempão, todo mundo na pegadeira, pegando olhete pra caramba, foi muito divertido, linha intacta, né, o olhete normal ali, de um tamanho de até 5 quilos, dificilmente vai lá arrebentar a linha, e causar e tudo, e ele não é que nem uma sororoca, que vai vir cortar isca, cortar isca, cortar isca, tchuchu, então o olhete, o olho de boi, se você pega ali ó, um cardume, tem vez, que ele não vai embora rápido, às vezes o cardume fica ali 5, 10 minutos, eu já vi, mas muitas vezes, esse cardume tá passando, e é uma questão rápida, mas mesmo nesse cardume, que às vezes fica no local, todo mundo tá se divertindo, cada minuto que você tá, com a isca na água, vai contar, se você vai levar mais ou menos peixes, pra casa nesse dia, ou se você vai engatar, e se divertir, com mais ou menos peixes, então numa situação, onde tem um cardume, que o tempo, é um grande enigma, quanto que ele vai ficar lá, todo mundo tá na pegadeira, você teve a linha cortada, você vai amarrar, seu artificial direto, na sua principal de multifilamento, não, pior coisa que você vai fazer, você vai fazer lá, o seu líder, no OSF, e sei lá o que, sei lá o que, o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo, é, pega a outra vara, que tá com o líder pronto, deixa essa vara encostada, independente do que que é, essa outra vara, e continua, que é uma ótima alternativa, inclusive, eu já fiz isso, só que às vezes, você não tá com a outra vara, você só tá com aquela linha, não vai colocar ali, eu sou artificial direto, no seu multi, que aí você tá pedindo pra sofrer, então nesses casos, que você precisa fazer esse nó, no alto mar, muitas vezes, mesmo assim não tiver cardômen, você só não quiser perder tempo, não tem ninguém pra fazer pra você, então nesse caso, que você vai precisar, fazer um líder rápido, sem perder tempo, uma dica, muito interessante, que o inscrito deu, e que eu comecei a utilizar, nas minhas pescas, e funciona super bem, é você fazer o nó, Albright, que é muito mais rápido, e menos complexo, não precisa queimar ponta, nem nada, e ele emenda muito bem a linha, porém, com uma bitola maior, porém, você faz isso, com um líder menor, ou seja, no alto mar, se você tá pescando com isca artificial, dificilmente, você vai colocar, a sua isca artificial, na ponta ali, da sua vara, pra fazer aqueles, lançamentos de precisão, porque geralmente, no mar, você vai lá, e vai, manda bala, por mais que você quer, lançar preciso ali, do lado da estrutura, pra pegar aquela prejereba, você, não deixa aqui, porque isso aqui, não tem força, na chicotada, é até capaz de quebrar, a sua ponta de vara, porque geralmente, a isca em cima, é um pouco mais pesada, geralmente, tanto pra gig, quanto pra plug, se deixa, um tanto de líder, pra fora, e a ideia é, esse tanto pra fora, vai ser exatamente, o tamanho do seu líder, diferente quando você, estiver trabalhando gig, é claro, que você vai estar, trabalhando lá no fundo, você precisa, de um líder maior, de um metro e meio, dois metros, porque, é aquela segurança, que o líder, pode raspar na pedra, e vai te salvar, porém, a grande verdade, é que eu, pelo menos, nunca tive o líder, estourado no meio, ou perto do nó, pescando de gig, mesmo pegando peixe, que vai pra pedra, e tudo mais, muitas, muitas vezes, o lugar, 100% das vezes, pelo menos, pra mim, ou falência aqui, a parte do líder, que ficava comido, era sempre ali, uns 40 centímetros, ou um pouquinho mais, perto da isca, que era a que raspava, realmente na pedra, aquele restante, é mais pra ser segurança, pra gente ficar em paz, e sei lá o que, mas todas as vezes, que eu vejo o líder raspado, é ali, 40, meio metro ali, perto da sua isca, então, sabendo isso, corta ali um líder, meio metro, faz rapidinho o Albright, conecta a sua isca, joga, isso vai ser muito mais rápido, e você as vezes, não vai perder tempo, não vai perder, aquele cardume ali, você não vai perder, aquele 1, 2 minutos, fazendo o SF, então você vai ser mais flexível, e, ok, você não vai fazer aquele líder, do tamanho que você gosta, e tudo mais, mas você vai gastar, menos da metade do tempo, fazendo um Albright, do que fazendo um SF, fazendo um SC, fazendo um Midnight, fazendo qualquer outro nó, e se você está aqui e fala, ah, mas o que é esse Albright, Albright, você fica falando, não se preocupa, eu vou deixar no final desse vídeo, ó, o nó Albright, eu mostro fazendo, ele é muito rápido, muito simples, inclusive, você consegue fazer ali, sem muita prática, lembra de dar aquela lubrificada boa, antes de puxar, essa é uma parte muito importante, mas acessa esse vídeo aqui, depois, e dá uma olhada, nesse nó Albright, porque ele é muito, muito interessante mesmo, e aí tudo bem, no resto da pescaria, você vai ficar ali, ou com aquele líder de meio metro, ou, quando você estiver mudando de ponto, o barco for ali, navegar uns 5, 10 minutos, você corta, se você quiser, e faz ali o SF devagar, sem abaixar a cabeça, né, para não passar mal, e aí tudo bem, você volta com seu líder grande, de sequer, não sei o que, mas até lá, você só vai recolher, até antes do nó, para ele não ficar ali, batendo no seu passador, e no alto mar, você não vai precisar, recolher, é bom sempre deixar, esse espaço ali, de no mínimo meio metro, tanto para fazer um pincho, para ter mais efeito chicote, para lançar a isca mais longe, e também, para fazer um gig, e o gig, você só precisa deixar ele aqui, e lançar, para trabalhar ele na vertical, então, você não vai precisar, trazer toda a isca, até bater no seu passador, quando você está no alto mar, sempre, né, imagina, principalmente quem pesca com pargueira, sabe muito bem disso, o tanto de linha, que fica para fora, para você lançar a chumbada, com sua pargueira, ela é gigante, então, faça isso, e eu tenho a certeza, que essa eficiência, e simplicidade no alto mar, pode fazer a diferença, entre você pegar mais peixes, do que, você ficar perdendo tempo, às vezes, com um nó, que você sabe fazer, você é bom fazendo, mas, iria gastar ali, o triplo do tempo, e poderia ser determinante, para bem naquela hora, estava passando aquele peixão, bem onde você estava, e você poderia ter engatado ele, e para você, inscrito, ou não inscrito, que está até aqui, nesse vídeo, muito obrigado, e muitas das coisas, que eu compro, e uso no alto mar, eu compro aqui, no AliExpress, e eu deixo ali, o link, para você ir no AliExpress, comprar por conta própria, você não paga nada mais, e ainda ajuda o canal, eu agradeço muito, e eu tenho certeza, que até este momento, aqui do vídeo, também tem, os dois primeiros, apoiadores do canal, que eu quero deixar, aquele agradecimento especial, o Arnoldo, e o Edesil, muito obrigado, vocês dois, vocês são os parceiros, de pesca do Yama, para fazer um, pum 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 pum, vamos lá, trilhar essa jornada, muito obrigado, pela colaboração de vocês, e para quem não sabe, do que eu estou falando, o canal, tem um grupo de membros, do canal, onde você consegue, ter acesso antecipado, a vídeos, você vai ver, alguns vídeos, que são exclusivos, também para esses membros, e você pode fazer parte, também do grupo de WhatsApp, aonde a gente troca, ideia sobre pesca, no alto mar, então se você se interessa, também está o link, aqui de como se tornar membro, e quais são todos, os benefícios dos membros, e no perca tempo, se você quiser, estreitar aqui, o relacionamento, a gente troca um pouco, mais de ideia sobre pesca, e você vai receber também, conteúdos exclusivos, e antecipados, e aí, te convenci, você não inscrito, a fazer parte do canal, e lembra de deixar também, aquele like, que é a única coisa, que eu peço, porque o YouTube, ele tem cada vez mais visto, a quantidade de like, do que o número de visualização, então nem me importa, se o vídeo está dando, mil, dois mil visualizações, que é o meu normal, que é pouquinho, mas eu quero muito o like, porque o vídeo, proporcionalmente com mais like, ele é bem visto hoje, pelo YouTube, então eu peço muito, essa sua ajuda, porque eu quero, o like de vocês, que tem assistido o vídeo, e são ali, pescadores do, quer saber deixar comigo, muito mais do que, só visualização, visualização de um monte de gente, às vezes que nem gosta de mim, mas está vendo, especificamente, por causa de alguma coisa específica, e aí fica comentando, e aí, você não é inscrito, e ainda não se inscreveu no canal, te convenci, então não perca tempo, se inscreve agora, dá uma olhada aqui no final, também eu vou falar, sobre o Albright, que tenho certeza, que isso vai fazer diferença, nas suas pescarias, se inscreve agora, e vem fazer parte, dos pescadores, do quer saber, deixa comigo, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma